Música Leandro Cearense, gente Leandro Cearense vai pra cobrança, bora acompanhar Música Lá vai Leandro Cearense Vai correr pra bola E tá lá O homem tem estrela O homem tem estrela Boa, Cearense O homem é iluminado, esquece 1 a 0 pro Cametá, Leandro Cearense Bora Acabe o jogo, seu juiz Acabe o jogo Acabe o jogo Ah, meu Deus Tem que tirar daí Terminou 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 Vitória do Cametá Vencemos Vencemos Que jogo difícil Poxa Ganhamos 1 a 0 Pessoado Ganhamos Sofrido Mas nós ganhamos Isso que importa Isso que importa É nós, Cametá Vamos pra cima, meu filho Vamos Vamos Gente, que partida Nervosa Tensa Misericórdia Mas certeza que Esse torcedor aqui hoje Tá indo embora feliz pra casa Com a vitória do Cametá E a gente vai ouvir Aqui a fala Dos nossos Dos jogadores Dos jogadores do Cametá Vitória essa Importante Que é de fundamental Importância Pra campanha do Cametá Agora nesse início De segundo turno Que vai começar Na próxima rodada Verdade, né Acho que você falou tudo Vitória muito importante Onde colocou a gente De novo no bolo, né Mas a gente sabe Que a gente tem que ir Pra fora de casa também E somar ponto E a gente já conversava No vestiário, né Nós vinha fazendo jogos bons E não vinha vencendo Hoje a gente fez Um jogo regular E graças a Deus Conseguiu a vitória Mas agora é procurar descansar Que quinta-feira Já tem um jogo de volta A gente viu aí A qualidade da equipe deles Então vamos descansar bem Pra que a gente possa chegar lá Fazer uma grande partida E somar ponto, né Que é muito importante No campeonato Você somar ponto Fora de casa Chegando aqui Leandro Cearense Alto Vitória Gol importante esse, cara Me fala um pouco Dessa emoção E de fazer o torcedor Do Cametá Ficar alegre E feliz novamente Com mais uma vitória Dentro de casa Muito feliz De voltar a marcar Aqui na minha casa Onde eu fui muito feliz Nas minhas Três passagens Onde eu fiz muitos gols E agora é continuar A gente precisava De uma vitória A gente sabia que ia ser difícil Porque o nosso time Não vinha com muita sorte Mas agora a semana Foi muito forte Com o professor Rodrigo E graças a Deus A gente conseguiu essa vitória Agora Igual a gente estava falando Vesteado Terminar o turno bem Pra gente começar um turno Diferente desse primeiro turno Fazer um grande segundo turno Pra gente buscar A nossa vitória A nossa vitória A nossa vitória